Quando se efetua a plantação do olival, entre muitas decisões, é preciso decidir como vão ficar dispostas as oliveiras no terreno. Esta decisão é muito importante, porque é a base da estrutura do olival. Após decidirmos a variedade da oliveira a utilizar, temos de decidir o compasso do olival. O compasso é a distância entre as árvores em uma linha e a distância entre essas linhas. Por exemplo, plantando-se uma árvore em linha a cada 5 metros e mantendo-se um afastamento entre as linhas de 6 metros, temos um compasso de 5 por 6. Neste compasso, cada árvore ocupa uma área de 30 metros quadrados, sendo possível plantar-se aproximadamente 333 árvores por hectare. A escolha do compasso de uma plantação tem de ter em conta diversos fatores. A variedade A estrutura de crescimento das oliveiras varia consoante a variedade. A oliveira tanto pode ter o hábito de crescimento aberto, como vertical ou erecto. Objetivos e modo de produção O facto de ser uma produção tradicional ou intensiva, com recurso a rega intensiva, também é uma condicionante no compasso escolhido. O solo O local onde vai ser implementado o oliveira pode ser uma condicionante à escolha do compasso. O mesmo deve ser estudado de forma a obter o melhor aproveitamento do mesmo, mas tende sempre em conta as necessidades futuras do tratamento e apanha da azeitona. A mecanização A utilização A utilização de meios mecânicos na produção da azeitona implicam a utilização de um compasso que permita a utilização desses meios de uma forma segura e eficaz. Num sistema tradicional, os compassos mais utilizados passam por sistemas de 5x5, 5x6, 6x6 ou 6x7. Infelizmente, não existe uma fórmula simples para a escolha de um compasso perfeito. Devem ser analisadas todas as condicionantes e assim implementar a melhor solução possível. É de extrema importância ter cautela na importação de variedades de outras zonas olívicos, bem como as técnicas culturais utilizadas. Devem ser analisadas as variedades implementadas na zona, pois, à partida, são as que melhor se adaptam às condições geográficas e climatéricas. É importante sabermos qual é a distância que devemos deixar entre as nossas oliveiras. Aproveitem para ver mais vídeos. Obrigado e até ao próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.